No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês sobre os últimos lip tints que eu tenho testado. Tenho aqui quatro marcas de lip tints, suas coleções e vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu achei deles e os meus favoritos. Alguns de vocês já acompanham sua atuação lá pelos stories, que eu vou mostrando maquiagem do dia, vou mostrando uns breves testes, mas aqui eu trago um resumão final. E vocês compartilham comigo a opinião de vocês também, o que vocês acharam, qual vocês mais gostaram. Então vai trocando a ideia aqui para ajudar as amigas que ainda não conheciam e estão pensando em investir em um deles. Eu não consigo aplicar os lip tints todos no mesmo dia, porque lip tinte, como vocês já sabem, expliquei outras vezes, é um líquido com cor, é uma tinta labial. Por ser líquido, por ser um acabamento mais sequinho, ele tem a função de trazer uma certa naturalidade aos lábios, como se o seu lábio fosse daquela corzinha ali, seja rosadinho, vermelhinho. Afocando nos que eu vou apresentar, começo com um dos primeiros da lista aqui, que são os Tropic Tint. Lip Tint da Ruby Rose. Tem aqui quatro opções de cores, é tipo uma gelatina, é um gelzinho, que é lip tint para lábios e bochechas, como a grande maioria. Os aplicadores são assim de gloss, e eu acho que a partir daqui vocês conseguem ver quanto a textura, ó. Essa primeira cor é o morango, inclusive foi a cor que eu mais usei. Ó, é um vermelhinho, vermelho meio cereja. Falando em cereja, é a próxima cor, vou tentar aplicar aqui do lado, ó, bem mais fechado e com uma pegada a mais de cereja, né? Agora, com essas cores mais clarinhas, estou aqui com o Citrus, ele tem uma pegada com fundo mais alaranjado, é bem laranjinha. E por último, Tutti Frutti, que dos quatro, confesso pra vocês que foi assim, que eu menos gostei, porque ele é bem levinho. Deixa eu aplicar mais próximo aqui. Tutti Frutti, Citrus, Cereja e Morango. Os meus favoritos em disparado são esses dois aqui, Cereja e Morango. Todos têm fragrância, o Citrus tem uma fragrância mais cítrica, Morango tem uma pegada mais morango, é muito gostoso. Tutti Frutti é que tem a fragrância mais suave, possui uma boa pigmentação, ele uniformiza, e o melhor foi que eu senti um aspecto bem confortável nos meus lábios. Aproximadamente cinco horas depois, se eu não me engano, estou aqui de volta pra compartilhar com vocês como que estão meus lábios com o resultado do lip tint na cor Citrus da Ruby Rose. E ao meu ver, aconteceu como os anteriores, ó. Ao redor, tá mais pigmentado, aqui no centro. Muito longe de ter o lábio ressecado, dá até pra ver um brilho. É daqueles que entram na categoria de lip tint confortável. É esse o tomzinho aqui pra vocês verem. Aproveitar que tô sem, vou demonstrar aqui pra vocês verem, ó. Morango. Não sai muito produto, sai bem na medida. A textura dele é muito confortável, é bem diferente. Muitas das vezes na pressa, eu pressiono os lábios. E o que acontece? Vem produto aqui pra cima, mas fica marcado. Daí, quando eu tô com mais paciência, eu sigo a risca esse processo aqui. De aplicar embaixo e depois em cima, sem pressionar. Ao pressionar um lábio no outro, a sensação é de você estar aplicando um batom hidratante, porque ele desliza muito fácil. A sensação é de lábio bem confortável e fica uniforme nesse ponto. Mostrei aqui pra vocês, sem corte, pra vocês verem que não mancha, seguindo essa risca. Nos meus lábios, tem uma boa duração. Não vi problema quanto a isso. Esqueci de falar, ele é adocicado. A gente passa a língua assim, sente bem docinho. E daí, conforme o contato natural, bebe água, você come, fala, ele vai saindo. Mas, no decorrer do tempo, de todas as vezes que eu usei, ele não saiu por completo. Ele se manteve um pouquinho no centro, mas principalmente ao redor. Com as cores mais claras, não foi diferente. Porém, visualmente, notava-se que ela saia um pouco mais rápido. Aqui vem dizendo que pode ser aplicado em bochecha e lábio. Confesso pra vocês que quase nenhum deles eu tenho usado mais na bochecha. É mais nos lábios mesmo. Mas eu vou aplicar aqui, apesar de que não vai dar muita diferença, que eu estou maquiada. Mas ele esfuma fácil, pigmenta fácil também. Talvez eu vá ficar um pouco manchada. Ficando em cima da maquiagem. Mas, enfim. Esses aqui eu recebi da loja parceira Cheiro Bom Presente. E por lá, tá na faixa entre 10 e 12 reais. E é um preço meio padrão que eu já vi em algumas outras lojas. Inclusive, até vocês comentarem comigo. Na minha opinião, pela proposta, pelo resultado, por isso tá muito ok. Agora eu tô aqui com o lip tint da Ricoche. A marca lançou duas cores. Recebi deles pra testar. A embalagem é uma gracinha. A embalagem é de esmalte. Só que o que chama mais atenção é a tampinha, né? Cheio de beijinho aqui. Vem 10ml de produto. Eu acabei esquecendo de falar da quantidade da Ruby Rose. Vem 2,5ml. Não sei se dá pra comparar a quantidade. Porque a textura da Ruby Rose é bem diferente da textura da Ricoche. Que vem numa textura bem líquida. Seu aplicador é assim. No estilo de gloss. Bem camorçado. Ele não tem fragrância adocicada, como da Ruby Rose. Eu sinto uma fragrância de química, assim, bem suave. E eles lançaram em duas cores. Tem a cereja. Vou aplicar aqui perto desses pra vocês verem. Ele é extremamente pigmentado. E extremamente líquido. Ele tem um tom vermelho, mais pra laranjado. E tem a cor amora. Já é bem fiel a um tom de amora. Com fundo rosadinho. E que dos dois é o que eu mais usei. É o meu favorito. E vou aplicar aqui pra vocês verem. Tem que aplicar com um pouco de cuidado. E tentar tirar o excesso. Porque como eu mostrei, ele é bem líquido. E sai bastante produto. Nas primeiras vezes que eu usei. Fui com muita sede ao pote, né? Daí que eu fiquei com o dente meio rosado. Porque o líquido foi entrando. Ele é tão pigmentado que foge um pouco dessa pegada de lip tint mais naturalzinho. Vocês podem ver que ele lembra um batom. Bem pigmentado. E inicialmente, a textura fica bem próxima ao da Ruby Rose. Essa textura é mais confortável de passar um lábio no outro. Vocês podem ver que não manchou. Muito pelo contrário. Ficou uniforme. Demora só um pouquinho a secar. E daí eu levo em consideração pelo fato dele ser bem líquido. Inclusive, eu não falei da transferência da Ruby Rose, né? Mas não transfere. Também senti que esse daqui tem uma boa duração. Ao passar do tempo, ele marca um pouquinho mais as linhas. Até pelo fato dessa sua textura mais pra líquida. Nada muito desconfortável. Mas sim, vai aparentando as linhas. A securazinha do lábio. Mas a pigmentação dele me agradou bastante. Assim como a sua duração. Ó, já secou. Não completamente, né? Transfira um pouquinho aqui. Mas vocês podem ver que não é nada demais. O valor dele, em média, tá de 10 a 12 reais. Aqui na internet, eu vejo ele por 7, 9, 10 reais. É um valor que compete com a Ruby Rose nessa faixa de preço. Um valor super em conta. Próximo que eu vou compartilhar com vocês. São os lip tints da Tracta. A coleção da Tracta conta com 5 opções de cores. Um tá aqui embaixo, que não deu na minha mão. São 7ml de produto. Vem nessa embalagem estilo esmalte também. E tem uma textura líquida. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é um líquido. Com uma pegada um pouquinho mais pesadinha. Esse produto vem dentro dessa caixinha. A primeira vez que eu tive contato, eu recebi da Letícia Makeup. Por lá, custa R$25,00. O aplicador é igualzinho da Ricoche. Ó, camorçado. Vou começar aqui com a cor Ruby. A cor que eu mais usei. Que é um tom mais vermelhinho. Com fundo levemente alaranjado. Do lado, eu vou aplicar o Brown. Que é a cor que eu não usei. Despuxado pro marrom. Próximo é o vinho. Ó, é um tom muito fechado. Eu usei só uma vez. Lip tint pra mim, gente. Tem que ser rosinha, vermelhinha. Eu prefiro as cores avermelhadas. Mas é óbvio que as marcas fazem pra atender a todas que gostam de outras cores. Tô aplicando aqui o Maçã. Que também foi uma cor que eu testei bastante. Maçã já vem com uma pegada mais por rosa. Meio cereja. Pra fechar, vou aplicar o rosa. Que é o mais clarinho de todos. Ao olhar na embalagem. É o que tem o líquido mais claro. Vou botar aqui embaixo, ó. Ele é mais aberto. Um pouco mais frio. Que o Maçã. Todos tem fragrâncias bem adocicadas. Bem características e gostosas. Vou aplicar o rosa. Já que eu tô muito no vermelho. Mudar um pouquinho. Esse de todos é daqueles que eu preciso pegar mais produto. Como eu já usei, posso dizer pra vocês, algumas dessas cores aqui mancham um pouquinho. Aí rola uma insistência. Pelo que eu percebi, todas as marcas que lançam várias cores, tem aquelas cores mais claras. Que mancham, que precisam um pouco mais de insistência. Todos. Inclusive esse da Tracta tem que ter esse cuidado na hora de aplicar, de não pressionar o lábio. Senão acaba manchando. E aí você tem que ficar retocando. Mexer um lábio no outro aqui, manchou lá em cima. Deixa eu retocar aqui. Esse foi o ponto negativo que eu notei na versão da Tracta. Não sei se foi a textura, não sei o que foi. Mas ele dá essa manchadinha se você ficar encostando o lábio enquanto ele não seca. Então esse é o rosado. Tem outras cores, eu vou mostrar aí pra vocês. Dos que eu tô mostrando aqui, esse entra na categoria de um pouco mais salgado. Comparado aos outros, ele fica nessa questão de manchar um pouquinho. E a sua duração também é um pouco menor. Algo que eu tenho feito, não só com o da Tracta, mas com todas as outras opções. É aplicar um lip oil ou um hidratante labial por cima. Cria como se fosse uma película protetora. Hidratando e mantendo a cor por mais tempo. Pra fechar esse tour de lip tint, vou compartilhar com vocês um dos últimos. Inclusive que eu mais tenho usado no momento. E vocês têm acompanhado lá no Instagram e já estavam aqui eufóricas querendo resenha. Que são os BT Tints da Bruna Tavares. Eles vêm nessa caixinha vermelhinha. A embalagem é assim de vidro, no estilo de esmalte. Vem com essa carinha bonitinha. A tampa bem característica com a arte da Bruna Tavares. E eu tenho em mãos apenas duas opções de cores da linha. Que é a Dorothy e a Joana. Sorte que eu tenho uma aplicação desse BT Tint com lábio limpo. Porque como eu botei mais de uma camada dessa versão da Tracta. Foi difícil pra anular, pra camuflar. Esse BT Tint vem com 10ml de produto. É das opções que mais tem componentes hidratantes. Diz que tem provitamina B5 e extrato de baobá. Basicamente é isso. Um produto versátil. Além de colorir seus lábios e maçãs do rosto. Ele protege e restaura. Ele tem um aplicador. Assim como os que eu já tinha mostrado pra vocês. Ele também é um líquido. Um pouquinho mais encorpadinho. Ele não chega a ser tão líquido quanto o da Ricoche. O primeiro que eu mostrei pra vocês. Vou aplicar aqui a cor Dorothy. Bem cereja. Bem fechado. E aqui a cor Joana. Mais rosadinho. Também é bem intenso. Tem a fragrância bem adocicada. Intensa. Frutal. E assim como os demais. Também tive o mais favorito. O que eu mais utilizei dessas duas opções. E no caso da linha Bruna Tavares. O meu favorito foi o Joana. Ambos tem boa pigmentação. Mas eu senti que o Dorothy dá uma manchada. Tenham cuidado pra não misturar um lábio no outro. E comparado ao Joana. Ele também saiu mais rápido nos meus lábios. Joana teve uma ótima duração. Ah, vou aplicar aqui. Olha como é pigmentado. Tudo bem que o meu lábio tá meio rosadinho. Não consegui neutralizar direito. Mas vocês vão ver no vídeo aí. Onde meus lábios estão limpos. Sem nada. Essa versão da Bruna Tavares também tem um gostinho doce. Julgo dizer que de todos aqui fica entre os mais confortáveis. Os meus lábios com o passar do tempo não ficam com o aspecto ressecado. A não ser essa questão mesmo de ele aparentar mais marcadinho. Mas com o passar de bastante tempo. Também não transfere depois de secos. E o mais importante é o aspecto de confortável. Como eu disse, ele foge um pouquinho dessa questão de lip tint com naturalidade. Porque vocês podem ver que ele é extremamente pigmentado. Já entra no campo ali de batom. Talvez tenha em outras opções de cores. Mas como eu disse, eu só tenho essas duas aqui. E na minha opinião, tem uma boa atuação. Ele é o mais salgadinho. Deixa eu até conferir aqui. Que esse eu também recebi da loja parceira Cheiro Bom. Por lá, tá custando R$26. Quase o mesmo preço da Tracta. Achei que era mais caro. Compete aí com o da Tracta, então. Então, essas são algumas das opções de lip tint que eu tenho testado. Tem feito parte da minha rotina. De todos, tem um favorito de cada um. Como eu comentei com vocês. Umas cores duram mais. Umas cores são mais intensas. E se tiver que selecionar os favoritos. Num conjunto. Seja de atuação quanto tonalidade. Os eleitos são. Morango e Cereja, da Ruby Rose. E Joana, da Bruna Travares. Mas essa foi minha experiência. Tentei relatar pra vocês todos os pontos que eu observei. Todos os pontos de preferências e performance. Me conta aqui qual o seu favorito. Compartilha aqui nos comentários. Que vai ser super importante. Se você gostou desse vídeo. Deixa aqui seu like pra eu saber. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.